Muitos fãs e muitas fãs também concentradas ainda aqui, a maioria inclusive já se dispersou, já não está mais, mas a gente ainda vê sim alguns grupos. Eu vou conversar com a Suzana, falei com ela agora há pouco. Suzana, posso interromper um minutinho? Oi. Você é uma das mães de fãs que estão aqui, também veio para esse show. Qual é a sensação que fica agora? Péssima, né? Uma falta de respeito isso, porque a condição climática ela sabia desde ontem. Todo mundo sabia que hoje ia ser o dia mais quente do ano. Quer dizer, todo mundo esperou chegar aqui, todo mundo passar um perrengue danado, entendeu? A gente morreu ontem e agora em cima da hora do show frustrou a expectativa de um monte de adolescente, gente que veio fora do Rio de Janeiro, que viajou para cá, gastou passagem, um absurdo, uma falta de respeito. Dia 20, isso aqui tinha que estar vazio, entendeu? Agora brasileiro não, brasileiro paga o que for, come arroz com ovo, entendeu? Paga o que for e vem para bater palma para ela na segunda-feira. Ela deve estar no ar-condicionado, não faz ano, entendeu? Você é aqui do Rio de Janeiro mesmo? Eu sou, mas eu não venho dia 20, não venho. Porque, assim, eu exijo respeito, entendeu? Porque eu respeito as pessoas, então eu exijo respeito. Suzana, muito obrigado pela participação, viu? Pois é, essa sensação de fato de indignação que muitas pessoas partilham aqui depois dessa decisão de adiar o show. Eu não sei se você, mas 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 eu 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 sei se você,